Suco de mamão, na moça da fila pinhão Uma rosa da gruta, matada da morada, no rio do pão Do jantarana fez a batalha do moço, era de omissão A moça do mal, ela disse, eu sou você Chegou em casa outra vez, deu mal Bringou com a preta sem razão Descantei a luz do sol, dançando na cadeira O dançando na quantidade de limão Derrubando viola a cara, com a batalha do pão Consistiu, sabe que ela joga, já sabe que ela Tem um monte de peito, safado e não teria a mão Agora o burão, pegou o tempo de louco De novo, com o pão, com o pão E quis te segurar, eu consegui te desarmar Que ASMR até a garota sem razão Do pão, com o pão, com o pão O pão, com o pão E o pão geht de novo CAlexander E! Quando a manhã entrou, ela não te perdia mais Ah 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 Vaiá vaiá, vaiá 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 vaiá, vaiá 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 vaiá, vaiá Daí, vaiá, vaiá Daí, vaiá, vaiá instead-face na瑞士 Segunta-feira, a습니다-face na feira Naama na版va casa Se riba, se riba, em caixinha E terror, as imanhas, indica tira Theta, common, se fundra 한다 Na última feira, épica ditaf A sexta-feira já ouvei Sapato novo, vou estrenar De novo meu dia que tá E esse fim de semana Vou levantar a poeira Quando eu cair Na gana Se eu amar dançar Me levantar da sangueira Vou só por bem Seu Pedro tem orgulho de você Eu quero ver Eu quero ver Você sambar Essa minha terapia popular Sambar e fio Sambar e fio Sambar e fio Seu Pedro tem orgulho de você Eu quero ver Você sambar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Alô rapaziada Segura uma...